Olha o que o 5 nos fala, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Queridos, hoje é o dia da gente ter atitude diante das coisas de Deus, hoje é o dia da gente contemplar o sobrenatural do Senhor, através do primeiro passo, através da vivência, atitude e fé, e aí eu coloco aqui a atitude como sinônimo de fé, para que nós possamos alcançar as coisas grandes que virão da parte de Deus. Esse camarada aqui, ele já sabia de tudo isso, ele já sabia quem era Cristo, mas o milagre, escuta isso em nome de Jesus, o milagre só aconteceu, porque ele teve a atitude de pegar esse barco, de ir ao alto mar e de lançar as redes. Se ele não tivesse isso, feito isso, se ele não tivesse essa atitude, o milagre não iria acontecer. E ele diz aqui que foi através, sob, sob a palavra do Senhor. Não sei se todos conhecem essa colocação, mas quando você fala de sob, você está dizendo que está abaixo. Quando você fala sobre, sobre, B-R-E, é porque está por cima. A palavra, todas elas, inclusive nessa colocação, ela está sob a tua palavra. Ou seja, a persistência, a fé dele, a convicção, a atitude, estava debaixo da palavra de Deus. E Deus, Jesus falou para ele, vai e lança as redes. Mais ou menos assim, por mais que você não esteja vendo nada, lança a tua rede que tem coisa grande para você. Diante dos problemas, talvez você não tenha mais fé. Lança a tua rede que o milagre vai acontecer. Ei, eu não estou vendo nada, Senhor. Meu Deus do céu, isso daqui, é impossível acontecer. Lança a tua rede que o milagre vai acontecer. E assim ele fazendo, ele ouviu, ele escutou. E aí eu quero te fazer o seguinte, te perguntar o seguinte, existem diferenças da colocação da palavra escutar e ouvir. Escutar é diferente de ouvir. Pedro aqui, ele escutou. O que é ouvir? Ouvir é tudo aquilo que você ouve, como o som, um menino chorando, um carro buzinando, isso tudo é ouvir. Não é por acaso que saiu aquela expressão, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. É exatamente isso, porque você ouviu e você não deu atenção, aquilo não reteu. Agora, quando você escuta, meu irmão, você retém aquilo dentro da tua mente, dentro do teu coração, faz uma análise daquela palavra, daquilo que você ouviu, e aí você transfere isso em forma de bênção, ou através da tua análise, você achou que não, que não é simplesmente uma palavra. Mas o escutar, precisa ser diferente de ouvir dentro da nossa vida. E Simão, ele escutou a palavra do Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, que essa palavra de hoje, não seja apenas aquela que você ouvirá, mas será aquela que você dará ouvidos. Aquela que você vai escutar, vai assimilar e vai colocar em prática no teu cotidiano. Porque assim como aconteceu o milagre na vida de Simão, porque ele escutou e teve a atitude de jogar as redes, isso também vai acontecer nas nossas vidas, irmãos. Eu estou cansado de ver crente com potencial, com uma fé tão grande nas coisas do mundo, nas certezas do salarinho dele que vai vir no final do mês, mas ele se esquece que o Deus que é dono do ouro e da prata, está à sua disposição, para que através da fé, da atitude que você tem nele, ele poderia fazer coisas muito maiores para todos nós. E a pessoa ainda não entendeu, porque dentro do racional dela, ela tem que trabalhar 30 dias, 8, 9, 10 horas por dia, acordar todo dia cedo, porque senão o recurso não vem. Queridos, está enganado. Porque se assim fosse, a maioria da nossa população está com todo mundo rica. Porque acorda cedo, trabalha todo dia, trabalha 10 horas. E por que isso não acontece? Porque infelizmente as pessoas estão presas àquilo que os seus olhos podem ver. E o Senhor nessa palavra, Ele quer que você se liberte daquilo que você pode ver e viva o sobrenatural da palavra de Deus. Não esqueça de lançar as suas redes, seja qual for a situação, a oportunidade que você tenha de vivenciar o milagre na tua vida. Olha, eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, vive situações adversas, que se nós crescemos um pouquinho mais, que se eu jogar a minha rede nessa situação, e o que seria jogar a minha rede nessa situação? É ter um pouco mais de fé. Ah, mas eu acredito. Será que acredita o ponto do Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, se levantar do seu sublime trono e falar assim, hoje é o teu dia. Hoje o milagre vai acontecer na tua vida, porque a tua fé foi tão forte que me chamou a atenção aqui no céu. A tua fé, a tua certeza de que isso poderia acontecer foi tão forte que o meu sentido, o meu entendimento daquilo que é clamor do povo santo, me tirou a paz, me tirou, me despertou para hoje vir ao encontro daquilo que você quer como milagre. Queridos, a gente não pode colocar o milagre na dimensão do inalcançável. Não, o milagre ele é alcançável, mas a gente primeiro precisa ter a certeza de que, Senhor, eu vou te buscar de outro jeito, porque do jeito que eu estou fazendo, eu acho que eu estou muito desleixado, ou eu estou buscando de forma parcial, Senhor, eu quero viver os milagres que o Senhor coloca, Senhor, eu quero desfrutar das promessas que o Senhor coloca no teu livro santo, e eu vejo acontecer para um, eu vejo acontecer para outro, eu vejo acontecer na TV, eu vejo acontecer na igreja tal, mas na minha vida não está acontecendo, Senhor, eu quero desfrutar desse milagre. Meu irmão, o dia que você buscar o Senhor de todo o teu coração, você pode ter certeza que Deus vai se manifestar para você, de uma forma que você nunca antes viu, para a honra e para a glória dele, porque ele ouve, ele continua ouvindo, ele continua escutando o clamor do teu povo santo. Irmão, não desista por aquilo que a gente acha que é recorrente do dia a dia, é isso daqui, é complicado, vivenciamos tal, às vezes as nossas perdas são necessárias para que nós possamos entender o processo que Deus tem para cada um de nós, às vezes a gente avalia a perda como algo que eu não merecia, às vezes você merece sim, porque lá na frente Deus vai se desdobrar e vai te mostrar o algo que Ele quer te revelar, através dessa perda, através dessa decepção, através dessa angústia, dessa preocupação, porque o melhor do Senhor sempre vai estar lá na frente, enquanto não chegar o fim de todas as coisas, sempre haverá oportunidade para se desfrutar o melhor do Senhor em nossas vidas. Então não desista, viva o processo que Deus tem para cada um de nós, às vezes você pode até não entender, mas Deus quer te usar como uma fonte de milagre para a vida de outras pessoas. Eu não sei se dentro da tua casa, eu não sei se dentro da sua parentela, do seu meio familiar, dentro da tua igreja, para aqueles que estão aqui que são de outras congregações, eu não sei como, mas uma coisa eu tenho certeza, você é ferramenta do Senhor, e quando você se amola através da fé, através da atitude de jogar essa rede no profundo, você vai ver a profundidade de onde Deus pode chegar, na realização, na ordenança, daquilo que é teu por direito, não é do outro, é teu. A culpa nunca será do outro, a culpa será tua, pelas coisas que não estão acontecendo. É por isso que esse nosso despertamento para aquilo que é fé, para aquilo que é atitude, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente espera como indivíduo. Não, os milagres têm que acontecer para você que é indivíduo sim, para a sua família sim, para a sua parentela sim, para aqueles que estão ao seu derredor sim, porque o milagre do Senhor é abundante, e é o que nós vemos, quando ele faz essa jogada de rede para frente, que vai no alto mar, e lá no 6, ele coloca, isto fazendo, isso o quê? Atitude de fé, jogando a rede, ele apostou naquilo que ele não estava vendo, porque depois que é jogada essa rede, não sei se alguém já pescou, eu não tenho muita habilidade com isso, confesso que eu até não gosto desse esporte, porque eu me frustrei algumas vezes, mas eu já vi muita gente pescar. Quando é jogado a vara, a rede, seja lá o que for, cara, ela se abre no alto e ela tem pezinhos na ponta de cada uma das suas extremidades, para que ela comece a afundar, e ali começa o mover dos peixes entrarem. A partir do momento em que Pedro lançou a sua rede, ele já não tinha mais vista de nada, a vista dele era apenas nos instrumentos que ele tinha na sua mão, que no caso era a rede, mas pela palavra de Deus, sob a palavra do Senhor, ele falou, está bom Jesus, está bom Jesus, eu vou jogar essa rede. E lá no 6, fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, lembra-se que eram dois barcos lá no início, e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase iam a pique, quase afundaram, demanda essa que era a quantidade de peixes, que eles haviam pescado. Queridos, as bênçãos do Senhor, serão abundantes na tua vida. E eu quero ser profeta do Senhor aqui, mais uma vez, que quando você se colocar na dispensação da, escuta esse nome de Jesus, quando você se colocar na dispensação de Jesus, que você tiver esse passo de fé, de atitude, a bênção do Senhor vai ser tão grande na tua vida, que não só vai suprir as tuas necessidades, mas também as necessidades daqueles que estão ao seu lado. Porque a palavra que nos ensina é que ele chamou os outros, ou seja, na primeira pescaria dele, ele pegou muito peixe, o barco deve ter começado a fazer isso aqui, vai afundar, fulano, Tiago, traz o outro, vem o outro, porque tem muita bênção aqui para nós, olha o tamanho desses peixes. E ele chamou o outro barco, e eu vou mais além ainda, pela fé, está uma conjectura minha, eu vou mais além ainda, se tivessem outros barcos, com outras redes, muito provavelmente teria peixe para todo mundo também, porque eu imagino que não eram somente eles, que pescaram na madrugada anterior, e não conseguiram nada, outros pescadores provavelmente estavam ali, não estavam naquele momento em que Jesus estava na praia, mas que também pescaram lá, e aí perderam a bênção, porque se estivessem juntos, provavelmente Simão ia chamar, manda a todos, quantos barcos tem aí? Tem 10, manda os 10, porque não para de cair, não para de vir peixe para dentro da rede, igual o milagre da vasilha, do azeite, da viúva, vai entornando, filho, vai entornando, carregou um monte de vasilha, coleta vasilha de tudo quanto é lugar, trazendo para cá um monte de barco, um monte de rede, o azeite foi sendo entornado, o azeite foi sendo entornado, foi sendo entornado, e aquelas vasilhas que estavam ali coletadas pelo filho desta viúva, que estavam dentro da casa, foram sendo enchidas, foram sendo enchidas, até o momento em que chegou no final, tem mais vaso? Não, acabou os vasos, aí cessou o milagre, mas imagina a quantidade de azeite que não foi coletado por aquela mulher, mediante a fé que ela teve na espera, e na orientação que foi dado de Deus como instrução para a vida dela, querida, essa mulher estava em ponto de perder seus filhos, o marido dela não tinha mais recurso nenhum, não tinha mais de onde tirar, veio o profeta lá e falou, pá, 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 segue as instruções, e em muitas outras passagens da Bíblia, o que a gente vê, é a orientação do profeta, em relação ao povo, para que eles ajam conforme a palavra de Deus, tenha fé, executem, tenham atitude, e o milagre acontece, olha como é óbvio isso, e às vezes a gente perece, porque nos falta conhecimento, daquilo que é necessário fazer, para que o milagre do Senhor venha sobre as nossas vidas, vou querer em nome de Jesus, viva o sobrenatural de Deus, Deus está falando para você aqui, continue jogando as suas redes, no mar profundo, e você vai conquistar o melhor, que Ele, somente Ele, não é o teu patrão, não é o Bolsonaro, não é ninguém, é Ele, vai oferecer na tua vida, os verdadeiros milagres, provém do nosso Deus, o resto meu irmão, é tudo paliativo, tudo é minguado, tudo vem de pouquinho, mas quando você encontra as maravilhas do Senhor, elas são abundantes, vai suprir as suas necessidades, e você ainda vai ajudar a muitos outros, imagina, encontrando, achando, ganhando uma benção tal do Senhor, Tiago, o que você precisa? Ah, eu preciso quitar o meu apartamento, quanto que é? Toma, receba, pastor Jackson, morando de aluguel ainda pastor, não é justo? Homem de Deus, merecedor, assim como todos os outros, quanto que é a casinha? 500 mil? 500 mil, ok, compra, ah, é um Pix, faz um Pix para mim, aleluia, quanto é o Pix? Você entendeu irmãos? Às vezes parece muito louco algumas coisas, quando a gente vive o racional, quando a gente vive no raso, querido, peixe grande, não vem no raso, o que vem no raso, são os lambarezinhos, não sei se alguém aqui, entrou já em alguma lagoazinha, mar, seja lá o que for, quando você entra, que a água vem até aqui, o que vem são os peixinhos desse tamanho, é quando você vai lá na profundidade, que você vê os grandalhão, você não vê baleia no raso, você só vê baleia em alto mar irmãos, ô meu nome de Jesus, entenda isso, os tubarãozão, aqueles grandalhão, é só no alto mar, Deus está te falando aqui mais uma vez, joga a tua rede lá no alto mar irmãos, Deus tem milagres grandes, dá parte dele para a tua vida, mas a gente precisa ir mais fundo na busca pelo Senhor, se eu orava 10 minutos, eu vou começar a orar meia, se eu orava meia, eu vou começar a orar uma, se eu não jejuava, agora eu vou jejuar, porque eu creio que o Senhor virá ao encontro das minhas necessidades, e a necessidade de Simão neste momento, era que ele tivesse peixes, para o seu sustento, para o seu negócio, para aqueles que eram sócios dele, essa era a necessidade dele, e não é por acaso que veio o peixe, não é por acaso que veio o peixe, porque essa era a necessidade dele, provavelmente qualquer outro personagem que precisasse de outras coisas, como foi a mulher, a viúva do azeite, o Senhor viria ao encontro daquilo que você precisa, mas você precisa dizer para Deus o que você quer irmãos, para o seu coração, Obrigado.